Grande reforço, Baião aí da equipe da Lagoa do Mato, esse cara é diferenciado, Baião bota até quente, tem igual não, a equipe já tá toda montada aqui ó, só esperando o árbitro autorizar essa grande partida aqui ó, Lagoa do Mato, estou com a revelação do zagueiro, Negão do Zelopo, o rei da feira do malandro, esse cara é diferenciado. O meão dele é transparente, mano, vai já começar, vai já começar a grande partida aqui ó, na Arena Palmeira, só craque, só craque aqui ó, ó, ó o Miranda chegando aí ó, Tranzão, 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 quantos, quantos, três, só três ó, bota quente Mirandão, tamo junto e misturado, na Arena Palmeira e Itapoca, o Ceará, show papai. Tranzão, quantos, três, três, só sai de casa se fizer o que?